Oi meus amores, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essas figurinhas que eu uso nas capas, que são as imagens sem fundos. Os nomes delas são PNGs. Bom, eu trouxe três aplicativos para vocês testarem e vocês podem escolher qual o melhor para vocês ou qual vocês têm mais facilidade. Eu vou começar com o apagar fundo. Vou escolher a imagem que eu quero, utilizando o Eraser. A primeira opção é o Eraser, que está ali embaixo. E com ela você apaga manualmente o fundo. A segunda opção é o Alto. É o que eu mais uso porque eu acho mais fácil. Você só seleciona a cor que você deseja apagar. A próxima opção é o Laço. E eu realmente não uso porque eu acho muito complicado para ficar contornando. O Heistory, você utiliza para ver como ficou o fundo. Quando se ficou falhado o personagem, enfim. Zoom ao zoom mesmo e restabelecer. Você volta à imagem original. Agora vamos utilizar o Background Eraser. E ele é basicamente a mesma coisa, o alto. Você seleciona a cor para apagar. Manual. Você apaga manualmente o fundo. A opção mágico, ele também apaga o fundo muito bem. Só que ele é ótimo para imagens com um fundo de cor única. Imagens muito coloridas, pode ser que ele não funcione. E o Repair, você desfaz o que você apagou. O próximo é o PixArt. E eu uso a opção Recorte. Você pode selecionar automaticamente. Ou você pode selecionar manualmente pintando a área que você quer que permaneça na foto. Depois você só seleciona o que ficou para fora da imagem. E é só salvar que já está pronto para você utilizar nas suas capas. Espero muito que vocês tenham gostado. E se você tem alguma sugestão de vídeo, comenta aí embaixo. E é isso. Até o próximo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau